História de Gabigol. Toda hora vem um comentário, alguém falando o seguinte, ah, o Gabigol, ele tem que sair do Flamengo, ele tem que buscar espaço em outro lugar, porque ele começou o ano como terminou o ano passado, como reserva na equipe do Tite, mas ele mostrando nesse início de ano que está numa forma física boa, bem melhor do que apresentou no ano passado e promete fazer uma boa temporada. Então o que eu acho é o seguinte, antes de falarem para o Gabigol deixar o Flamengo, tem que perguntar se ele quer sair do Flamengo e também se ele pode sair do Flamengo. O que é o seguinte, ele tem contrato até dezembro deste ano. Para sair antes, tem que pagar a multa, que não é barata. É uma multa cara, é uma multa elevada. A partir de julho, ele pode assinar um pré-contrato, ele pode assinar um compromisso com outra equipe. Aí é uma outra situação, mas até lá, para tirar o Gabigol do Flamengo, tem muita gente falando aí de times interessados, Bahia, Grêmio. O Gabriel Barbosa está mostrando claramente que quer recuperar o seu espaço. Muita gente fala o seguinte, o Tite prefere o Pedro. Isso é uma verdade, mas é natural. Todo mundo tem as suas preferências. Porém, o Tite não é burro. E ele sabe que o Gabriel é um jogador importante no Flamengo e que se estiver em boas condições, ele pode ajudar muito o Flamengo. Ele é um jogador decisivo. Ele é um jogador que tem história. Então, é óbvio que o Tite pensa em contar com o Gabriel. Se vai ser titular ou não, é uma outra história. Vai depender dele, nas oportunidades que ele tiver. Se ele estiver jogando mais que o Pedro, é algo muito importante. E é óbvio que eles são profissionais, vão se entender, vão conversar. E se o Gabriel não apresentar um grande futebol, nas oportunidades que tiver, ele vai ter uma reserva. É simples assim. E aí, para sair do Flamengo, final do ano, o contrato termina. Se ele não renovar com o Flamengo, coisa que ele já declarou que é a sua prioridade, ele vai para outro clube. Mas vamos aguardar. Então, não adianta, neste momento, ficar falando Ah, o Gabriel tem que sair. Pode até sair, desde que pague a multa. Mas eu acho que o Gabigol, nesta temporada, vai dar a volta por cima. Ele tem treinado muito bem. Ele está mostrando que está em forma. E ele em forma. Ele é um jogador que todo mundo quer ter no time, hein? Porque você está vendo aí, ó, que está aparecendo um monte de time atrás dele. O Gabigol é aquele cara da audiência que todo mundo quer ver o que ele vai fazer. Você pode xingar o Gabigol, falar que não gosta dele, falar que ele é isso, falar que ele é aquilo. Mas se ele for para o seu time, você vai se amarrar e vai comemorar, né? Isso aí é inevitável. E essa movimentação no mercado demonstra isso. Tem muita gente querendo o Gabriel Barbosa. Mas o Gabriel Barbosa é jogador do Flamengo, está treinando bem no Flamengo, quer dar a volta por cima. E para tirar o Gabriel Barbosa nesse momento do Flamengo, só pagando a multa e acertando com o jogador. É a contratação de Douglas Costa pelo Fluminense. Fluminense, muita gente está falando, está reforçando o sub-40, está aumentando a média de idade do Fluminense. O Fluminense, ano passado, já tinha jogadores com uma média de idade elevada. E agora está trazendo o Renato Augusto, trouxe o Douglas Costa. Realmente, o Fluminense está agregando a Felipe Melo, a Marcelo, a Ganso, a Cano, jogadores que têm uma idade... Já está tudo assinado, o resto está tudo assinado. Flamengo, Roma e jogador tudo assinado. O próximo passo é o Flamengo anunciar a contratação desse jogador com um contrato válido até dezembro de 2028. E tem a situação também do Thiago Maia, se eu puder atualizar rapidamente. Claro, fala assim, Vene. Porque o Thiago Maia não está sendo utilizado nem no Campeonato Carioca, nem lá em Orlando, pelo elenco que está sendo trabalhado com o Tecnico Tite. Está namorando o Internacional, né? Ele está namorando o Internacional, o Internacional fez uma nova proposta ao Flamengo de 3 milhões de euros de maneira fixa e 800 mil euros em metas. E aí o Flamengo ainda não deu resposta, por quê? O Flamengo está cozinhando a situação enquanto tenta a contratação de um outro volante. Porque o Flamengo gosta de vender o jogador quando tem algo encaminhado contra o atleta. Bem, ó, o Flamengo segue se preparando nos Estados Unidos e teve uma visita ilustre no treino. Foi do Mickey, Vene. Pô, me pegou aqui, desprevenido. Semana de preparações intensas em Orlando. O elenco do Flamengo segue em treinamento integral para o amistoso contra o Orlando City, no sábado, às 3 horas da tarde. Eu prezo sempre o coletivo, né? Em primeiro lugar, espero que a gente possa voltar a conquistar títulos. Esse ano tem tudo para dar tudo certo. Tem sido bom o início de temporada, como eu falei, com ideias claras, com a comissão técnica que dispensa comentário também. Mas eu prezo o coletivo, espero que todos possam estar no melhor ano para dar o melhor para o Flamengo. E teve a visita ilustre do ídolo Renato Abreu, que marcou época com a camisa do rubro negro. Uma última semana do time de Tite em solo americano, em uma temporada que promete altas emoções para o torcedor. E sempre que joga lá, não só o Flamengo, né, Vene? Sempre tem a visita dos jogadores que moram lá ou estão por ali para visitar o treino, né, Vene? Isso não é nada incomum. Pois é, e parabéns ao Silênio por ter chamado o Renato Abreu de ídolo, porque de fato ele é um ídolo. Embora seja um jogador que muita gente não dê o devido valor, mas eu considero o Renato Abreu importantíssimo na história do Flamengo. Na minha opinião é ídolo. Eu repito aquilo, né, ídolo é algo muito pessoal, mas eu acho que vários torcedores do Flamengo tratam o Renato como ídolo. Mas é isso, uma visita ilustre. Tricampeão estadual. Tricampeão estadual. Ganhou a Copa do Brasil também, não ganhou? Ganhou. Além de gols importantes também. E vamos deixar um parêntese aqui. O espírito vencedor. Deixar um parêntese grande quando fala, ah, tricampeão estadual. Aí para a galera mais jovem que acompanha esse Flamengo de hoje, né? Estadual? Nossa, vocês são muito emocionados. Gente, já existiu um momento em que o estadual era muito importante e um momento também em que os títulos no Rio, eles eram os estaduais. Porque começou a ter uma fraqueza dos times cariocas e aí era uma hora o Fluminense ganhava um brasileiro, daqui a pouco o Vasco uma Copa do Brasil. Mas eram coisas repentinas, não eram uma coisa sequencial. Ninguém começava o ano pensando em ser campeão da Invertidão. Pensando em isso aí, Pedrosa. Então o estadual era sim um título muito importante do ano. Eu tenho certeza que muitos flamenguistas mais velhos, na verdade na minha faixa de idade, um pouquinho mais velho, você pergunta, ah, qual é o gol da tua vida? É o gol do Pet em cima do Vasco. O tamanho da emoção, o Maracanã, uma final, uma virada. Então assim, o estadual já foi sim um campeonato a ser vencido. Um dos gols mais importantes, assim, no meu lado, o torcedor, foi em 1999, o gol do Rodrigo Mendes contra o Vasco, na final do Campeonato Carioca. E eu lembro, como se fosse hoje, que ali foi a confirmação de que eu era torcedor do Flamengo. Mas enfim, mais um dia de preparação do Flamengo lá nos Estados Unidos. E parabéns aí ao Renato Abreu por ter visitado o Flamengo, eu acho que ele merece todo o carinho da torcida rubro-unil. Já, já, tem muito Vasco, hein, Pedrosa? Tem muito. Tem drone hoje, você? Tem, pode falar de escalação. De escalação, que aí daqui a pouco ele liga pro Ramon e passa pro Ramon. É, porque eu quero saber se o Bahia vai ser titular. É, será que ele vai entrar com o time que jogou no Uruguai a última partida? O que o Pedrosa já trouxe informação aqui é que pra esse jogo de quinta-feira do Vasco da Gama é o time principal, né? E aí, como já é o time principal, agora você vai assistir no SBT. Sem dúvida alguma. Nove e meia da noite a nossa transmissão com narração de Tel José e com muito orgulho vou dizer comentários de Lucas Pedrosa, meu grande amigo. Estará no comentário desse jogo entre Vasco e Madureira, exclusivo aqui no SBT. Ô, Pedrosa, vou falar só do Renato, vou falar do Vasco daqui a pouco, porque eu quero voltar contigo pra drone, tá? O Renato foi um ídolo, sim, pra muitos rubro-negros um ídolo. E essa preparação, eu acho importante, quando você recebe um jogador desse calibre, pra aqueles jogadores que estão ali. Se a gente for parar pra pensar, não tem nenhum jogador inexperiente. Não. É multicampeão. Sim. Alguns, até com muito mais títulos que o Renato, que já parou. Mas o respeito é tão grande que é uma visita importante. Identidade de Flamengo, são poucos que tem. E o Renato, ele comemorava o gol colocando uma máscara de urubu e saindo assim, né? Cara, era muito legal essa época, hein? E era uma época, realmente, que como essa situação de investimento, os clubes do futebol carioca se desorganizaram ali, no começo dos anos 2000 até o 2003, 2014, era muito difícil você ver esses times disputando títulos nacionais. Então, o Renato consegue ganhar a Copa do Brasil, depois ele é muito importante nesses campeonatos cariocas. Ele era um cara que tinha um canhão e os chutes, gols de falta, são gols que marcam pro torcedor, porque ele tinha esse tipo de característica e ele realmente representava o espírito do Flamengo. Eu lembro do Ibsen, que era assim, o próprio Leonardo Moura era assim também. Eram jogadores característicos e que davam orgulho ao rubro negro. Então, você ter um jogador desse calibre, que sabe o que é Flamengo, passando também esse sentimento e essa sensação para os jogadores atuais, isso sempre é muito importante. Me responde uma dúvida que eu tenho de infância, você pode me responder. Eles puxavam uma máscara, o Nunes, ele, tantos outros. Sim. Qual local estava a máscara? Não faço ideia. Vocês não lembram? Não era no calção? Eu tinha alguns colocaram. É porque, assim, aí depende do short. Tem short que você consegue colocar dentro de um bolso interno. Eu me lembro que puxava do calção. É, ou do meião. Aí eu, no meu áudio dos 10 anos, ficava... Como é que esse homem jogou esse tempo todo com essa máscara dentro do... Tinha gente que deixava guardado no banco também com alguém, né? É, tinha, tinha. Aí ia lá, pegava e comemorava. Não, mas quando eles metiam aqui, ó, eu buguei. Hoje em dia não pode mais, nada disso. Claro, imagina. Não, nem levantar a camisa pode mais. Nada, não pode mais. Mas imagina, Vene. Inclusive, saudades dessa época que o Romário fazia gol e mostrava uma camisa tão baixo. É, muito legal. Boas mensagens. O Vene Casagrande, agora chegou a hora do drone. Vamos por partes, tá? Vamos por partes. Primeiro, queria saber o negócio do Corinthians com o Mateuzinho. Ou o Mateus França, né? Ele mudou, né? Pra você ver. O jogador chegou a mudar de nome, foi pra um time e voltou ao Flamengo. A volta dos que não foram. Vamos lá, vamos recapitular. O Flamengo chegou a um acordo com o Corinthians, um acordo verbal. Autorizou o jogador a viajar e se apresentar ao Corinthians na semana passada. Segunda ou terça-feira passada. Ficou treinando desde então. Quando o diretor do Corinthians apresentou o contrato ao presidente do Corinthians, o presidente do Corinthians foi e falou, não, esse contrato aqui não vou assinar. Fez exigências. Queria colocar a opção de compra de 6 milhões de euros. Flamengo não quis. Ah, você quer botar a opção de compra? O Flamengo topa 11 milhões de euros. O Corinthians não quis e aí, no fim das contas, o jogador foi devolvido e já está de volta ao Rio de Janeiro pra poder se apresentar ao Flamengo. Pra mim, Fernanda Maia, tá todo mundo errado nessa história. O Flamengo jamais, um clube que é, sério que é, jamais pode autorizar um jogador a viajar sem ter contrato assinado. A pergunta que fica é, e se ele se machuca durante o treinamento no Corinthians? É verdade. O jogador tava treinando com a camisa do Corinthians, foi apresentado ao torcedor corintiano em treino aberto. O presidente do Corinthians disse que o Mateuzinho estava contratado. Ou seja, uma verdadeira bagunça. Mas, se a gente for parar e analisar o Corinthians, vamos lá, em um mês do novo presidente, olha quantas coisas aconteceram. Lucas Veríssimo, ele disse que foi contratado e não foi contratado. Ranieri foi anunciado sem ter documento assinado. Tem um volante argentino que tá lá que foi anunciado como reforço e ainda não tem papel assinado. Mateuzinho, mais uma bagunça. É, o Flamengo acabou sendo vítima de uma desorganização do outro clube, mas que sirva de aprendizado para o Flamengo, porque não pode autorizar um jogador a viajar sem ter documento assinado. Porque se ele se machuca lá, o prejuízo vai ser com o Flamengo. E atrasou a vida do Flamengo também, porque o Flamengo esperava ter feito um negócio com um jogador que não vai ser utilizado pelo técnico Tite. Hoje é terceira opção. E eu soube também que era um sonho do próprio jogador jogar no Corinthians por conta do pai, que é torcedor corintiano. Assim, a sorte do Mateuzinho, que ele é agenciado por representantes do escritório de Juliano Bertolucci, que tem uma boa relação tanto com o Flamengo quanto com o Corinthians. E agora a ideia é fazer com que o Corinthians compre o Mateuzinho junto ao Flamengo, não seja mais por empréstimo. Pelo mesmo valor que ele seria vendido ao Red Bull Bragantino. 2 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão e meio de euros em metas. E aí agora eles estão conversando, negociando. Mas, por enquanto, o Mateuzinho é jogador do Flamengo. Vamos falar do Flamengo? Já está por lá, tem informações dessa pré-temporada do Flamengo, que já fez um dos amistosos contra o Philadelphia Union. Uma vitória lá em Orlando. E agora se prepara para o jogo contra o Orlando City, inclusive, com transmissão aqui do Sport TV no domingo. Livrar! Vai daí, informação do Flamengo. Tudo bem, Igor? Boa tarde para você, Luiz, Roger, Conrado, todo mundo ligado com a gente no Seleção. Eu estou dentro do estádio Oceola County, que é onde o Flamengo tem treinado ao longo dessa pré-temporada aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Hoje o time treina em dois períodos. Já treinou pela manhã e volta a campo no período da tarde. E nesses dias de treino integral, a gente tem podido acompanhar os primeiros 15, 20 minutos da atividade da manhã. Hoje foi mais uma vez assim, mas hoje foi sem colher de chá. Porque ontem, esses 15, 20 minutos viraram meia hora, 40 minutos. Mas hoje não. Hoje a gente só acompanhou mesmo os primeiros 15 minutos. Tivemos que deixar... O YouTube Music é um épico... ... para que o Tite continuasse trabalhando com o elenco, não só avisando o amistoso do sábado contra o Orlando City, mas, claro, preparando o time para a temporada que vem pela frente. Depois da atividade da manhã, o Léo Pereira falou com a imprensa e aí eu queria trazer alguns destaques da entrevista dele. Ele elogiou muito o lateral esquerdo do Matias Vinha. Valeu, Lívia. Inclusive, no encontro hoje de Marcos Braz e Spindel com o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, é talvez a última conversa antes da proposta para o Bragantino. Diz aí, cara. Tu tem um informante bom nessa negociação que eu sei. Pior que eu não tenho nenhuma outra informação. Não, mas tu tem um informante bom. Qual foi a última que tu recebeu? A última foi essa. É que vai funcionar. É reunião hoje e voltou a andar. Vai dar bom? Voltou a andar. É a informação que eu tenho. Não estou segurando a informação. Olha só, o Bragantino e o Flamengo têm uma relação boa. Tem. Vários negócios, empréstimo daqui, empréstimo dali. E os dois lá querem continuar tendo. E foi isso que o Flamengo sempre recebeu no primeiro momento. Ficou emperrado. A proposta diminuiu de 12 milhões, a pedida no caso, de 12 milhões para 10 milhões, que ainda é considerada alta pelo Flamengo. Euros ou dólares? Euros. 10 milhões de euros. E hoje é essa reunião final para o Flamengo. Ver até onde vai esticar a corda. O que é 6,5? O início era 6. E aí agora quer ver até onde vai esticar a corda e até onde o Bragantino... É o Léo que quer jogar no Flamengo. O Léo quer jogar, não. E se concretizar, eu falei isso aqui ontem no Seleção, se no final das contas o Léo for jogador do Flamengo, deve ser muito a vontade dele. O Tite convocou ele para a Seleção. Foi convocado pelo Tite para a Seleção. Ele é titular no time de vocês? Acho que ele chega para brigar para ser titular. O Flamengo tem uma boa dada. Brigar com o Léo Pereira? Ele joga para o lado direito, né? Não, ele jogou com o Fabrício. Ele joga nas duas. Jogou com o Fabrício. Mas ele joga na direita do Bragantino. Eu acho que aí vai depender das características que o Tite quer. A joga do Flamengo é boa para caramba. O Léo Pereira acharam bem. Exatamente. Saudações, Rubro Negra. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, rapaziada. As informações aqui, rapaziada. Desta quarta-feira à noite, uma quarta-feira agitada, é o Flamengo vai tentar fazer a última proposta pelo zagueiro Léo Ortiz. Léo Ortiz, que ainda pertence à equipe do Red Bull Bragantino. O Bragantino diminuiu a pedida pelo Léo Ortiz. Caiu de 12 para 10 milhões de euros. Cerca de 53 milhões de reais. E o Flamengo se reuniu ali, Marco Braz, Bruno Spindle, Rodolfo Landim, para poder ter aquela reunião final e definir o que vai fazer sobre o zagueiro Léo Ortiz. Também a apresentação do Matias Vinha logo vai ser apresentada pelo Flamengo. Já foi tudo alinhado, já está tudo certo. Vinha é jogador do Flamengo. Então é uma excelente notícia também para os torcedores. E segue aí o treinamento pesado do Flamengo, que vai enfrentar a equipe do Orlando City. Se eu não estou enganado, é o último jogo treino no sábado. E depois o Flamengo retorna para o futebol brasileiro. Então o Flamengo está nos últimos ajustes para poder começar a valer a temporada de 2024. E já comente aqui, torcedores, a sua opinião. O que você espera desse Flamengo em 2024? Você espera um Flamengo vitorioso, um Flamengo com muitos títulos? Comente aqui e deixe a sua opinião. E sobre a situação do zagueiro Léo Ortiz, o Flamengo está certo em estar insistindo nessa contratação? Comente aqui e deixe a sua opinião, que é muito importante, beleza? Então, rapaziada, não dê mais isso aí. Essa aqui foi a nossa notícia. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho aí, um botão vermelhinho, né? Com o nome Inscreva-se. Então já clica no botão, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações, comente no vídeo, que é muito importante, né? E se você puder compartilhar com um amigo seu, com uma amiga, qualquer uma pessoa, ajuda demais e fortalece o nosso trabalho, beleza? Então não dê mais isso aí, rapaziada. Também quero agradecer demais a Deus, né? Conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado, né? Graças a Deus e também a cada um de vocês que vem fortalecendo, deixando o like nos vídeos. E novamente, rapaziada, eu peço humildemente a sua ajuda. Inscreva-se no canal, amassa o dedo no like, beleza? Deixa muito like nesse vídeo pra gente bater novamente a meta de 100 likes, combinado? Então eu conto com a sua ajuda, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal. Se Deus permitir, amanhã eu voltarei com mais informações do nosso rubro negro.